Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui já é noite, ó. Tá vendo? Tá escuro já. Cheguei da praia agora, fui passear com as meninas e passei no supermercado. Fiz mais uma comprinha. Então essa segunda compra que eu faço no supermercado, vou mostrar os preços pra vocês. São produtos diferentes. Deu também acima de 100 reais, mas porque eu comprei também um produto aqui de proteção solar e escova de dente que também já é um pouco mais caro, tá? Então vou mostrar pra vocês e vocês dizem aí o que vocês acharam. Eu particularmente achei barato, apesar que a gente fala que o custo de vida tá alto, tudo, né? Mas eu achei que tem coisas que tá bem barato aqui sim, porque eu acabo transferindo pra euros porque é o que eu gasto lá em Portugal, então eu acabo comparando, quer queira ou não queira como eu uso o dinheiro aqui do Brasil, eu acabo comparando, né? Então eu vou fazer como eu fiz no outro vídeo, vou falar o preço do Brasil e vou falar o preço depois em euros convertido no câmbio do dia que eu for editar, tá legal? Então bora lá pra gente conhecer aqui os produtos que eu comprei hoje no supermercado. Sabe, eu tô sem tripé, né? Então vamos lá. Pão francês, 4 pãezinhos francês, eu compaguei 2,45, 4 pãezinhos. Depois cervejinha, 2,39 cada latinha da Skol. Depois, olha, eu comprei um salame, gente, que tava lá fatiado já, acabei trazendo salame porque eu gosto bastante de salame, então eu comprei um dos fatiados lá na hora e comprei um industrializado também, que eu também gosto. Então esse aqui eu paguei mais caro. Esse aqui, então, foi 100 gramas de salame defumado Nóbrega, 5,83, 100 gramas de salame. Depois eu peguei o queijo mussarela também, 3,85, porque a gente faz lanchinho e leva pra comer lá pra não precisar gastar muito nos passeios, né? A gente economiza um pouquinho. Então aqui eu tenho uma saladinha também que eu comprei pra comer agora à noite que eu tô com fome, não tenho nada aqui, só tenho um arrozinho. Paguei 2,97 essa bandejinha aqui com beterraba, repolho, com cenourinha ralada. Daí eu comprei também essa macaxeira aqui, olha, 3 e... 3,85 foi 6 macaxeiras, que é a nossa mandioca. Eu comprei pra fazer que eu gosto bastante. Depois eu comprei também esta canjica aqui, que é uma comida típica. Eu acho que ela deve lembrar meio a pamonha. Não sei, depois eu vou fazer experimentando com vocês, eu filmo também, tá? Então esta canjica eu paguei 4,89. Escovas de dente aqui, oral B, duas escovas, eu paguei 15,99. Depois esse kit aqui, ó, que eu achei o preço bem bom, porque ele veio um kit corporal fator 50 e um 60, que é kids, mas eu vou usar no rosto. Porque eu sou muito branquinha, gente, se eu tomar esse solão de meio dia, que nós estamos indo lá pra praia, pode acontecer um estrago na minha pele. Então eu acabei comprando, paguei 52,90. Achei um bom preço, porque estava na promoção. Um tomatinho cereja, que eu gosto, vocês sabem que eu gosto do tomatinho cereja. Eu paguei um tomate cereja 6,99, a caixinha de tomate cereja. Depois a manteiga do sertão, que eu vou reproduzir aquela receita da carne de sol, que o moço me ensinou lá, que o Uber me ensinou. Vou reproduzir a receita também. Essa manteiga eu paguei 9,49, com 250 gramas de manteiga. Daí paguei, comprei também aqui esse creme de cheese da Danúbio, pra fazer lanchinho também. Vamos ver quanto que tá o creme de cheese aqui. Aqui, paguei 11,99, mas vem com 300 gramas. Comprei um bicarbonato também, porque eu tô com uma afta no céu da boca, não tem o que faça. Acho que eu tomei, comi muito abacaxi lá em Recife. Acabou dando uma afta bem no céu da boca, tá bem incomodando, viu? Comprei então essa daqui, paguei 1,49 bicarbonato. E a compra toda, então, ficou em 138,30. Aí vocês que me dizem, né? Se vocês acharam caro ou barato. Vou pôr os preços em euro também aqui, pra vocês terem uma ideia, tá? Bom, gente, então esse é o vídeo de hoje. Olha como eu tô suada, gente. Vocês não fazem ideia o calor que tá aqui. Eu fui lá fora, tá fresquinho, né? Mas eu fui caminhando e voltei caminhando, então eu tô ambicas. Eu já tinha tomado um banho, vou ter que tomar outro agora. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês. Depois, na hora que for fazer comer essas coisas gostosas, que é típica, eu filmo também pra gente saber se é gostosa ou não. Eu acredito que essa canjica aqui, ó, por ela ser doce, ela lembra um pouco aqui o nosso cural, ou então a pamonha. Vamos ver a hora que eu comer, porque eu tô vendo aqui, ela tem açúcar, tá? Então, vamos ver se é gostosa mesmo. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês aí no próximo vídeo.